Você já ouviu falar sobre submétodos de 3x3? Hoje eu vou explicar o que eles são, quais são os mais usados e também como é que eles funcionam e qual é a lógica por trás dos submétodos. E aí galera, tudo do filho? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre submétodos. Pra você que não sabe o que são submétodos, são métodos só que... que não se aplicam ao cubo inteiro. Pra dar um exemplo, o método camadas, ele é no cubo inteiro. Então você resolve o cubo inteiro pelo método de camadas. O método Friedrich é a mesma coisa. Você resolve o cubo inteiro pelo método Friedrich. Já no submétodos não. Você usa o submétodo pra resolver uma parte do cubo. Ou seja, pra melhorar um pouco a sua solve naquela parte que você não é tão bom. Então vamos falar sobre submétodos hoje. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E também deixe seu gostei que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então começando por quais são os mais usados. Na minha opinião, do que eu conheço de cubo mágico, os mais usados são... COLL, Winter Variation e ZBLL. Mas também tem outros como o OLLCP e Valklast Lodge, que eu vou falar nesse vídeo também. Mas não são tão usados. Então vamos começar pelo que, na minha opinião, é o que é mais usado. COLL. O seu OLL consiste basicamente em quando cair um caso de cruz, independente de como cair, você conseguir fazer todos os cantos ficarem certos em um algoritmo só. Por exemplo, a gente tem esse caso aqui, que é um suni normal. Mas se você fizer o suni, ele vai cair nesse caso. O OLLG, que é bem ruim. Mas fazendo a OLLCP, caiu uma PLLH, que é bem mais tranquila de fazer. E bem mais rápida. Então, usando o seu OLL, sempre que cair uma cruz em cima, e você fizer os algoritmos, você vai conseguir todos os cantos certos na PLL. Isso ajuda bastante, porque reduz para apenas 4 casos as PLLs. E 4 casos que são bem rápidos. As duas PLLs U, que troca só essas 3 aqui. A PLLH, que troca assim. E a Z, que troca assim. E meio que uma evolução desse submétodo seria a OLLCP. Que é basicamente a mesma coisa, só que se aplica a qualquer caso que cair aqui. Não precisa ser uma cruz depois que você fez F2L. Então, por exemplo, para você fazer COLL, teria que fazer F2L e cair direto num caso de cruz. Para a OLLCP, você não precisa ter uma cruz. Você pode fazer com qualquer combinação de peças de meio. Mas é claro que vão ser muito mais casos. Porque você também vai levar em consideração as peças de meio. Agora a gente tem a ZBLL. Essa aqui também é bem parecida com a COLL, só que é um pouco mais complexa. Também precisa cair a cruz, quando você terminar F2L, para fazer ZBLL. Só que sabendo ZBLL, em qualquer caso, você já consegue terminar o cubo em um algoritmo só. Então, por exemplo, esse caso aqui que eu dei o exemplo na outra vez. Se ele cair assim, de novo fazendo o SUNY, você vai cair com a PLL. Mas, fazendo o algoritmo da ZBLL, você vai terminar com o cubo todo montado. Então, isso é muito bom. Só que são muitos casos. Pelo que eu me lembro, são mais de 500. Então, é muito difícil para decorar isso aqui. Mas, aos poucos, você vai conseguindo decorar alguns casos que são mais simples. E, mesmo que isso não te ajude a melhorar tanto a sua média, porque ainda vão ter vários casos que você não sabe da ZBLL. Você vai conseguir PBs melhores. Porque, em casos específicos, pode ser que caia com um F2L fácil e direto numa ZBLL que você já sabe. Então, o seu tempo vai ser muito bom. Mas, você tem que ter uma sorte bem grande para fazer isso. E, seguindo a mesma lógica da COLL, também tem aquele que não precisa da cruz montada para fazer em um algoritmo só. Mas, é bem mais difícil, porque são muitos casos, milhares de casos. Então, já seria humanamente impossível decorar tudo isso, né? E, agora, voltando um pouquinho, voltando para o F2L, tem dois sub-métodos bem legais. O primeiro é o Winter Variation, que ele funciona para quando o cubo está desse jeito aqui. Com três peças de meio viradas para cima e um par para fora. Com esse método aqui, ao invés de você colocar de um jeito que não deixa a cruz virada para cima, você vai montar de um jeito que tudo fique virado para cima. E, assim como nos outros sub-métodos, também tem meio que um avançado desse sub-método. Que seria o VLS, ou Valk Last Slot. Chama assim porque ele foi usado pelo Valk. Então, Valk Last Slot. Ou seja, fazer o último slot do jeito do Valk. Então, basicamente, em qualquer caso, você consegue colocar deixando tudo amarelo em cima. Só que, como nas MLL, são muitos algoritmos. Então, normalmente, as pessoas aprendem apenas os fáceis. Por exemplo, nesse caso aqui. Esse caso é bem fácil, mas é só exemplo, tá? Então, aqui, só tem duas peças viradas para cima. Mas, mesmo assim, você consegue fazer que tudo fique virado para cima. Mas, como eu disse, são muitos casos para você decorar e ficar fazendo normalmente nas solvas. Então, são casos específicos que você vai fazer o Valk Last Slot. E, com relação a qual aprender, eu acho que os melhores são o Intervariation. Porque você vai já conseguir cair só faltando a PLL para você terminar o cubo. E, também, a COLL, porque você vai cair com PLL mais fáceis e pode melhorar seu tempo. E, talvez, quando você já terminar de aprender esses dois sub-métodos, você comece a aprender ZBLL. Só que, poucos algoritmos, porque, na minha opinião, não vale tanto a pena para quem não é aquelas coisas de avançado. Para quem não é sub-10. Já não é tão legal ficar aprendendo ZBLL. Mas, se você tem tempo sobrando aí e é bom de memória, claro que vai ser muito interessante você aprender para melhorar seu tempo. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho